À segunda-feira, como é habitual, contamos com o consultório fiscal, com Marta Gaudêncio, advogada. Muito bom dia, Marta, e obrigada pela sua presença. Vamos falar do tema que interessa a toda a gente, que é a sobretaxa de IRS, alterações em sede de discussão do Orçamento do Estado para 2013. O Governo recuou na sobretaxa de 4% para 3,5%. Agora há dúvida se a retenção na fonte vai ser mensal ou anual. É verdade. Bom dia, antes de mais. De facto, houve já aqui um recuo, enfim, não sei se lhe chamemos recuo, se negociação, porque na verdade é disso que se trata, da parte do Governo na discussão do Orçamento do Estado. Portanto, falou-se inicialmente numa sobretaxa de 4%, agora parece que vai passar para 3,5%, sendo que havia partidos que ainda queriam que baixasse para os 3%, mas isso provavelmente não vai ser possível. O que ainda continua em aberto é, de facto, a forma como esta taxa vai ser paga. A ideia, ou aquilo que está previsto na proposta do Orçamento é que seja pago por retenção na fonte mensal. Portanto, todos os meses há uma parte que é deduzida dos salários, mas para não afetar o poder de compra das pessoas, e poder continuar, não afetar o poder de compra para que a economia continue a funcionar ou vá funcionando, aquilo que se tinha pensado fazer era reter o valor de um subsídio, como fizeram aliás o ano passado, que o valor foi retido do subsídio de Natal e não mensalmente. As notícias dizem que o Ministro das Finanças não está muito de acordo com esta possibilidade. Porquê? Porque isto implica que há menos receita a entrar nos cofres do Estado todos os meses. É muito mais difícil controlar a execução orçamental e saber com quanto é que se conta se for feito uma vez, sobretudo se for feito no subsídio de Natal, portanto é já no final de 2013, do que ir fazendo mensalmente, porque se fizer mensalmente o encaixe é automático. Não sei se vai haver aqui margem para alterar esta questão e se não vamos mesmo ter uma sobretaxa paga mensalmente. A verdade é que esta alteração do meio por cento não vai ter grande efeito no orçamento das famílias? Não, não tem, depende obviamente dos rendimentos, mas vai ter um efeito mínimo. Estamos a falar, enfim, agora sem pensar em rendimentos, sem ver os escalões, mas estamos a pensar às vezes em diferenças anuais de 50, de 100 euros. Isto não é de facto uma grande diferença. Claro que podemos dizer, para quem está no limite, 100 euros ou 120 euros por mês poderá fazer alguma diferença, mas não é significativo, de facto não é. Agora, em termos de sobretaxa, aquilo de que também já se falou, e mais uma vez estas coisas vão saindo para a comunicação social, mas temos de esperar até dia 27 para ver de facto como é que a proposta vai ser apresentada e depois votada, é para além da sobretaxa de 2,5% para os rendimentos acima dos 80 mil euros, criar-se uma ou outra sobretaxa, também de solidariedade, esta de 5%, portanto um valor bastante mais elevado, para rendimentos acima dos 250 mil euros. Vamos ver se passa ou não passa, porque no fundo, para alterar de um lado é preciso alterar do outro. O nível de receita que é necessário é um e se começa a reduzir de um lado, por exemplo, com esta questão da sobretaxa, provavelmente vai ter de se aumentar do outro. Vamos ver o que é que vai suceder em termos de votação de orçamento, discussão e votação de orçamento. A verdade é que dá a sensação que exatamente o Governo dá com uma mão e tira com a outra, porque recua no caso da sobretaxa do IRS, mas já se fala em que o Governo poderá agravar a tributação sobre o subsídio de refeição dos trabalhadores. É verdade, e este ano já foi agravado, ou já se prevê que seja agravado, se está na proposta, a tributação das ajudas de custo. Já o ano passado foi agravado a tributação dos subsídios de refeição. É natural que assim seja, porque de facto a situação é grave. Então ficamos na mesma. Ficamos na mesma. Na prática. Às vezes até podemos ficar pior, porque nós, pessoas individuais, não temos a noção exata do impacto global de cada uma destas medidas. Portanto, às vezes quando se critica uma medida e se pede para alterar por outra medida, às vezes o valor final, em termos de receita para o Estado e também em termos de despesa para cada um de nós, ou de custo para cada um de nós, é maior. E isso nós não conseguimos aferir, porque não sabemos qual é a medida que vai ser proposta em substituição. E depois às vezes essa que é proposta em substituição é bem pior. Não temos muito mais tempo, mas não queria deixar de lhe perguntar, há também a possibilidade em relação ao Imposto Municipal sobre Imóveis do pagamento em três vezes em IMI's superiores a 500 euros? É verdade. Eu acho que há alguma consciência de que de facto os orçamentos das famílias vão ficar muito mais reduzidos no próximo ano. E enquanto este ano o IMI, a partir dos 250 euros, pode ser pago em duas prestações, em abril e em setembro, aquilo que se prevê é que o IMI, que seja de valor superior a 500 euros, seja pago em três prestações no próximo ano. Isto será qualquer coisa como abril, julho e novembro. Lá está. É uma forma também de ajudar, de certa forma, as famílias a fazer face às suas responsabilidades. Vamos ver se passa. Marta Gaudêncio, muito obrigada pelos seus esclarecimentos neste Primeira Hora e até para a semana. Bom dia e até para a semana. Fazemos agora uma curta pausa. Até já.